E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês novidades de Wild Hat, para quem não sabe de que jogo se trata. É um hunting game feito pela Koei Tecmo em parceria com a Electronic Arts. A gente tem uma playlist já desse jogo aqui no canal, onde você pode conferir os outros vídeos das novidades que já saíram. Eu já fiz um vídeo, inclusive, comentando sobre os previews de vários criadores que puderam colocar a mão no jogo, jogar algumas horas. Eu trouxe um feedback para vocês daquilo que foi dito. Vale a pena demais esse vídeo. E eu falei que a gente vai acompanhar de perto todas as novidades do jogo que foram saindo até o seu lançamento. Então, hoje saiu um novo gameplay oficial. A gente vai conferir juntos aqui também alguns detalhes novos revelados pelos devs. Tá bom? Então, essa é a ideia do vídeo. Eu espero que vocês gostem. Se você é novo por aqui no canal, deixa aí no comentário para eu saber. Olha, estou chegando aqui pela primeira vez. Cair de paraquedas é sempre bom conhecer a galera nova que está chegando. Tá bom? Então, vamos conferir juntos aí e depois a gente vai comentando as novidades. Vamos lá. Esse é o novo trailer, tá? Tá falando da tecnologia dos Karakuri, né? O foco desse vídeo deles. Foi mais nessa parte dos Karakuri, que são essas ferramentas que a gente vai usar para várias coisas nesse jogo, né? Olha, a primeira das ferramentas que a gente já tinha visto. É um muro que o monstro bate nele e atordoa. Olha, a gente viu uma tocha ali. Essa tocha você pode usar para imbuir a arma, né? Engoiu a arma com o fogo, tá vendo? Vai aumentar o dano. Não sei se vai ter dano elemental. Eu não joguei, infelizmente. Essa ferramenta aí que a gente já tinha visto também. Ela é uma ferramenta utilizada para atordoamento. Tem esses Karakuri aí que são utilizados para locomoção aérea, no caso. Você pode tentar subir no monstro, por exemplo. Planha sua hunt. Set sua trapa. Tem esses Karakuri similar ao do Horizon, em que o monstro encosta e ele fica preso, tá vendo? Colocou ali no chão. Aí prende ele por um tempo. Ó, tem uma ferramenta... Esse é novo, né? Esse é novo, tá vendo? Pela primeira vez que a gente vê. É uma ferramenta de locomoção no mapa, né? Tá vendo? Parece ser uma forma mais rápida de você se locomover pelo mapa. Para esse Karakuri, no caso, né? Aí tem Karakuri para coleta de recursos. Aqui, pelo que eu entendi, é o Karakuri que vai fazer a coleta de peixes e tal. Da pescaria. Tá vendo? Ela vai passando ali. Vai ter uns Karakuri tipo esse tatuzão aqui. Vai ser tipo uma sala de treinamento, parecida com a do Monster Hunter, né? Você vai usar para tentar dar parry, treinar ataques especiais e tal. Outro aqui que eu vi é essa torre, ó. Ela parece ser uma torre de... Uma torre... Essa torre meio que... Ela faz um... Ela pega parte daquela região ali. E eu acho que ela mostra se tem kimono por perto, que são os monstros do jogo. Eu não sei se ela ajuda também com a questão dos materiais que você encontra nas redondezas. Mas, pelo que eu entendi, é algo nessa linha. É uma torre de rastreamento. Eu acho que você vai ter que instalar essas torres em locais que você achar interessante, né? Mas, Karakuri alone pode não... Pelo que eu entendi, tem esse Karakuri aqui que ele vai absorvendo energia, tá vendo? Eu não entendi exatamente o funcionamento dele. Mas, parece que quando acumula uma quantidade de energia... Que ele conseguiu absorver, ele vai soltar uma rajada de energia cabulosa, tá? Aqui, uma coisa interessante que a gente viu também é uma classe parecida com uma Light Bowgun, né? Ou Heavy Bowgun, não sei, deve ser... Vamos ver. Ó. Consegue se logo uma comoveta mais próxima do que uma Light Bowgun, né? Passa muito rápido, né? Dá uma olhada. Aí tem um monstro novo, que esse não tinha visto ainda. Parece um castorzão, né? Com... Com... Com as costas todas cheias de cristais. Aí, quando vai começar o gameplay... Aí, finaliza o vídeo. Eles falam que vai ter um novo trailer em dezembro, né? Dia 8 de dezembro, no The Game Awards. O The Game Awards, esse ano, tá prometendo ter aí cerca de 20... 20 jogos... 50 jogos, pessoal. A gente sabe que muitas vezes os jogos... São jogos menores, né? Jogos de baixo orçamento. Muito é marketing. Mas eu acho que vai ter coisa legal. Sempre tem alguns anúncios... Que salvam, né? No Game Awards. Se eu não me engano... No Game Awards, mesmo teve um trailer de Elden Ring. Foi na época, antes do lançamento do jogo. E foi algo... Foi muito bom. Por exemplo, né? Que o pessoal tava aguardando muita informação de Elden Ring. Teve uma informação legal. Então, 50 jogos é bastante coisa, né? Lembrando que 2.23 ainda tem muito jogo por vir. É uma boa janela para várias empresas mostrarem o que estão planejando para o ano que vem, tá? Então, eu acho que o Game Awards é uma boa janela para a gente ficar de olho. Eu devo fazer a cobertura ao vivo lá no nosso canal da Twitch, provavelmente, tá? E lá no site, pessoal, eles trouxeram a informação de vários Karakuri, tá? Se vocês quiserem acessar o site do Wild Hearts, na postagem lá vai ter a informação de um monte de Karakuri. Aí tem algumas informações, né? Eles dizem, olha... Deixa eu trazer aqui para vocês o que tá lá, né? Os Karakuri são uma tecnologia ancestral que esteve dormente há anos. As pessoas que caçavam em tempos remotos sabiam como usá-los, mas esse conhecimento se perdeu com o tempo, até você aparecer. Os Karakuri, agora, eles são usados para enfrentar os Kemono, que são as feras gigantes transformadas pela natureza que vagam por Asuma. Asuma é a região em que se passa o Wild Hearts, né? Há uma longa estrada à sua frente para dominar os diversos tipos de Karakuri. Você pode usá-los para aprimorar suas habilidades. Além disso, há novos Karakuri sendo descobertos por outras pessoas. E aí, o que ele fala, né, é que os Karakuri são divididos em três categorias, conforme a forma como eles vão interagir com os caçadores, né, no caso, e com o mundo ao redor. Tem os Karakuri básicos, que são facilmente construídos e tendem a ser úteis durante o combate. É o que eles explicam aqui, né, não precisam de muitos recursos para serem criados, como, por exemplo, esse da caixa, outra polinha, a tocha, né, eles são esses tipos de Karakuri rápidos. Aí tem os fundidos, que exigem que você funda Karakuri básicos com outros tipos de materiais. E aí, pelo que eu entendi, você vai precisar caçar os Kemonos para conseguir material suficiente para fazer outros tipos de armadilhas, ferramentas e tudo mais. Aí são os Karakuri fundidos. A gente vai precisar de materiais de Kemono para fazer nossas armas, nossas armaduras. E também vai ter esses Karakuri fundidos, que vão depender de materiais de Kemono, pelo que eu pude entender, tá? E tem um tal de uns Karakuri chamado Dragão, que afetam áreas de caça de maneira mais ampla, né, em Asma. Os Karakuri e o Dragão exigem uma quantidade imensa de energia para que sejam operados. Eu acho que deve ter a ver com esse último aqui, que a gente vê no final, ó. Deixa eu ver se mostra, acho que não mostra, não. Tem um aqui no finalzinho, que mostra ele coletando energia da área, né, e aí depois tem uma explosão, quer ver? Vamos ver se mostra. Aí, ó. Puuu, ele explode, tá vendo? Parece, eu acho que tem a ver com esse Karakuri dragão aqui, hein. Ele fala que a energia para operar que é drenado das terras ao redor. O poder que eles drenam é chamado de linha celestial, linha celestial disponível em área pode aumentar conforme você descobre e aprimora os fósseis do dragão da área. E aí tem os de locomoção, né, tirolesa, rodaciclo, que é aquele que mostrou para se locomover pelo mapa, torre de caça, entre outros. Também são considerados Karakuri dragão, tá? Então, esses são os três tipos e, como a gente viu, cada um vai ter ali a sua proposta, né, um vão ser tipo armadilhas, que você prende o bicho por um tempo. Pelo que eu entendi, as criaturas, os kemonos, eles conseguem aprender como se livrar dessas armadilhas depois que você usa. Então, eles começam a se livrar disso mais rapidamente, similar ao que acontece com o Monster Hunter, né, quando você usa uma armadilha. Na segunda armadilha, o monstro fica menos tempo preso. Acho que eles estão se baseando no Monster Hunter, né, nesse ponto. E, basicamente, é isso, né. Aí é meio que entender como mesclar e usar essas ferramentas aí durante o combate, tá? Pelo que eu entendi, pessoal, eles vão trazer mais informações sobre o mapa, o mapa de Asuma, que é chamado essa área. Ainda esse mês, tá? Mês de novembro. E no Game Awards, a gente deve ver esse novo trailer que foi anunciado aqui. Espero que seja um trailer mostrando mais de gameplay, coisa que a gente não viu até agora. A gente pôde ver uma nova classe nesse vídeo, né, que é essa classe mais parecida com uma Light Bull Gun também. Mas eu quero ver o que eles vão mostrar lá no Game Awards, tá? E assim que sair as novidades aí do mapa de Asuma, ainda esse mês eu trago aqui pra vocês também no canal. Fechou? Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar a sua avaliação. E sobre Wild Hearts, você está na aguarda pra jogar esse jogo? Ele vai sair, tá? Pra nova geração, PS5, Xbox Series. Xbox Series, no caso, S e X. E também pra PC, tá? Vai ter crossplay pra gente jogar junto aí. Agora eu não tô lembrando, é a data de lançamento. Eu acho que é 11 de fevereiro? Não. Wild Hearts. Release Date. Deixa eu ver aqui se eu acho pra vocês rapidamente. 16 de fevereiro de 2023. Então tá pertinho já do lançamento também, tá? A gente já criou uma salinha do Wild Hearts lá no nosso servidor do Discord e do canal. Se você quiser colar junto com a gente, cola lá. E se você joga Monster Hunter também, cola lá com a gente, tá bom? Sempre bom ter mais gente pra ajudar outras pessoas que estão começando. Sempre tem gente nova chegando, precisando de ajuda, precisando tirar dúvidas. Então quanto mais gente lá pra ajudar, é melhor, tá? Então o convite aí pra vocês, caso queiram apoiar a criação de conteúdo aqui do canal, considere se tornar um membro apoiador. Dá uma olhadinha no botãozinho azul que tem aí pra se tornar membro. É bem acessível, tá? E ajuda muito. Agradeço muito cada um de vocês. E eu deixo aí também a lembrança. Se você tá pensando em comprar um Xbox Series S, ou um Playstation 5, ou o God of War Ragnarok. Acabou de sair um bundle do God of War Ragnarok novo na Amazon, tá? Já vem o Playstation 5 mais atualizado com o God of War Ragnarok digital. É uma nova versão. E tem o controle DualSense, edição limitada do God of War Ragnarok também. Vou deixar o link pra vocês aí na descrição. Comprando qualquer coisa na Amazon, se você acessar a loja por um dos meus links, automaticamente você apoia o canal, tá? Então, estamos chegando na Black Friday, eu vou sempre trazer pra vocês aí algumas coisas no final dos vídeos, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber a opinião de vocês sobre o jogo. Deixe aí nos comentários, vamos debater. E qualquer novidade, eu vou atualizando vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí